É só isso São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo o que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo o que quer de mim Irreais Expectativas DEAL Expectativas Coat 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 A Coat Coat Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos